Música Fala galera, belezinha com vocês? Aqui é a Kaisa e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cassius E o bom galera, hoje nós estamos aqui com mais um vídeo de Minecraft Box Edition E dessa vez eu trago pra vocês umas partidas de Skyros um pouco diferentes Por quê? Porque quem perder a partida, galera, vai ter que tomar uma colherada de pimenta E pra isso eu trouxe aqui o Gustavo, fala aí Gustavo Uai, tudo bom? Eu sou o Gustavo e nós vamos fazer essa maluquice aqui no MCP, velho Eu nem sei jogar muito bem, mas eu vou me dar um melhor pra não tomar essa pimenta, velho Vai ser muito longo galera, então se vocês já curtiram a ideia desse vídeo e querem mais no canal Já vai deixando aquele like só maroto que é super importante E também se inscreva caso você ainda não seja inscrito Lembrando que o canal do Gustavo também vai estar aqui na descrição do vídeo, ok? E olha só, estou aqui com o meu celular e também já estou aqui com a pimentinha Mostra aí sua pimenta, Gustavo, pra galera, mano Meu Deus, cara Vai dar ruim, galera Estou com medo Mas enfim, vamos lá, a gente vai pegar aqui as partidas e já voltamos Voltamos aqui, galera, estamos no mapa, acho que estação espacial, alguma coisa assim Olha só, já começou E bora, Gustavo, mano, valeu Seguinte, galera Quem perder já toma pimenta, tá? Não precisa ser x1, eu entre ele Tipo, se ele perder já no início da partida, mano, já ferrou Ele vai tomar pimenta Então já vai, Gustavo Eita, eita Já estou indo Meu Deus do céu, estou com o... Meu Deus do céu, estou atrapalhada Caraca Eu perdi você Você está perto? Calma Meu Deus do céu Calma, vamos se equipar primeiro Eita, eu quebrei Não, não, amiguinhos Eu quebrei o Paraná aqui, apareceu uma esmeralda Que loucura foi essa? Pera, galera Aí, aí, boa, boa Chegamos aqui Beleza Já abre esse baúzão aqui, ó Vamos ver, vamos ver o que tem aqui Deixa eu pegar esse baúzão Nossa, eu não vi que nem uma proteção, mano Pensei que estava travando, caraca Estou lascado Meu Deus do céu Bora lá, galera Pegando aqui Beleza Tem mais bolo aí embaixo? Acho que tem Tem Boa Coloco Coloco Pera Achei das coisas aí, cara Ai, meu Deus do céu Estou muito demosa, galera Mano, eu odeio pimenta Eu estou muito ferrada Na moral Não é para você, eu também odeio, cara Eu não como com nada Beleza, galera Estou pegando aqui os bloquinhos Já para a gente avançar também Vamos equipar o que a gente tem aqui, ó Peitoral de ouro Bota O que falta aqui? Falta o capacete Caraca Será que tem aqui? Não tem Eu estou todo ruim, velho Meu Deus do céu Tá, a gente tem que ir por ali, galera Vamos ver se a gente consegue ir por aqui Eu estou com medo de cair, mano Cuidado com as fontes Cuidado com as fontes Caraca, mano O cara que já está rancando aí, cara Não vai morrer, Gustavo Não vai morrer Porque eu morrer já era, velho Não Eu morrer, tá louco? Eu sou o rei desses carros aqui, velho Caraca, galera, sério Eu estou com medo, mano Eu não sou de ficar com medo de jogar esses carros Mas nessa pimenta Ah, o arco não funciona Eu ia te derrubar Não funciona, não Ainda bem que não funciona, né? Ainda bem que não funciona, né, galera? Eu ia te derrubar, cara Passei, passei pra cá Vamos chegar no meio, galera Vamos chegar no meio Primeiro com a espada aqui, né? Cadê o Gustavo? Estou chegando Eita, o Gustavo está chegando Pode ir, esquece eu Esquece eu Pera, tem um cara lá no meio, velho Caraca Opa Vamos subir aqui, galera Cadê o Gustavo, mano? Ele está vindo ali, galera? Ele está vindo, galera? É, eu não Você sim Você sim Cadê esse? Não, não Matou Alguém vai precisar tomar pimentinha Mas calma aí, Gustavo Deixa eu terminar aqui a partida primeiro Vamos ver como é que vai dar aqui Eu estou vendo Eu não preciso ver a sua face Galera, se a qualidade da câmera do Gustavo Tiver um pouco ruim é porque eu estou gravando diretamente do Skype, tá? Não sei se a qualidade vai diferenciar um pouco Mas é isso daí Eu quero ver também a reação dele Ai, tem um cara vindo aqui Tem um cara vindo aqui Meu Deus do céu Meu Deus do céu Vai, gente Coloca isso Ai, caraca Pera, pera Vai, 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 vai Nossa, não Não sei, não Tô vendo Tomara que você tomou pimenta também Não, não, não Vou tomar pimenta não, você tá louco É só, é só Tipo, se eu perder Eu tomo Se você perder, você toma Tá ligado? Tipo, quem perder primeiro, toma Eu tô torcendo pra você morrer Não, não Eu tô torcendo pra você morrer Tomar pimentinha, cara O pimentinha foi concluído Gustavo, perdão Gustavo, toma Vamos lá, galera Vamos ver agora ele tomando A pimentinha Vai lá, Gustavo Força, Gustavo Beleza, velho Uma pimenta aqui É cuiazinha, mano Nossa, galera Nossa, mano Eu tô Tá dando um negócio ruim na boca Vai Esse trem vermelho aqui, velho Pensa que é ketchup Só vai Hum, que delicinha, Gustavo Depois nós temos que beber de novo, hein Ah, cara, o que ele tá fazendo, galera? Claro, Gustavo Boa sorte, filho Só engole, velho Olá, galera Tô vendo Tô vendo The Kappa Meter Meu Deus do céu Oh, meu Deus do céu Me guarde, me livre de todo mal Vai, Gustavo Toma isso logo, mano Então vai Vai Morre não, velho Não morre comigo aqui, não Pelo amor de Deus Nossa Senhora Nossa, galera Se eu tiver que tomar Eu tô muito ferrada, mano Caraca, velho Nossa Nossa, galera Mas, enfim Foi aí, né O desafio foi concluído E já temos mais duas partidas Então aguardem que Vamos ver se eu vou tomar alguma vez Pimenta, beleza? Então vamos pegar mais alguma partida aqui Já voltamos Voltamos aqui, galera Estamos na segunda partida Novamente aqui No mapinha do espaço, tá? E vamos novamente ver Eita, eu caio de novo Calma, calma Eu vou morrer, né Nessa queda Aí, beleza Vamos lá Podia morrer Faz mal Ah, e não ia valer, né? Morrer no bug Não dá, né? Caraca Bora lá, galera Vamos ver Na mesma estratégia Mas na mesma estratégia Vamos ver o que vai dar Tomar cuidado O Gustavo O Gustavo Ele tá vindo por trás, hein, galera Tem que tomar o seu tipo de cuidado Não, e eu por trás? Tá doido? Nunca Eu tô quebrando aqui o barro Porque eu não vi Vai lá pra baixo, né? A outra eu vi Você que veio atrás de mim Eu ia te deixar aí no meio sozinha Claro, claro, galera Claro Cadê? Deixa eu quebrar isso aqui Caramba Pra gente entrar e pegar os baús Vou pegar os baús aqui Beleza Aí, foi, foi Agora, bora, bora Nesse baúzinho aqui Deixa eu ver Aí, caraca, boa Vou pegar aqui mais bloquinho Vou pegar tudo logo, galera Nossa, tá com a armadura, não? Opa Vim bem agora, hein? Tô meio ruim de armadura, hein? Caraca Eu vim bem, hein? Aqui, beleza Opa Tem outro baú por aqui Ali, ali, galera Outro baú aqui, ó Calma, deixou me quebrar Até agora o Gustavo tá passando mal com a pimenta Galera, muito forte, mano Nossa, tá louco o vídeo Ó, foi que aqui, galera Faltou só o capacete, mano De novo Estamos sem capacete, galera Mas tudo bem Estou sem bota Caraca Olha isso aí que nós estamos aqui Tá A gente vai ter que ir lá pro meio Ok Vamos Espero que você não esteja perto de mim, viu, cara Não, tô bem longe Eu acho Eu espero, viu Porque eu não quero tretar com você, não Nós é amiguinho Quem vai tomar mementa, Gustavo? Eita, quase que eu caí Misericórdia Ô, louco Por que que eu caiu, velho? Ô, louco, mano Não, 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 não Os deuses dos carrosos Tem que estar junto comigo, cara Eu vi alguém caindo ali Foi você não, né? Não, eu tô no shift que eu faço a ponte, filha Que é estrategia Vou ficar no shift também, galera Eu vou ficar no shift, mano É o mesmo que correr mesmo Pera, deixa eu colocar aqui Opa Vamos lá Mano, eu tô tenso aí, galera Sério, eu tô tenso a fazer desafio Não tem, enfim Não tem nada que me segure, não Caraca Pera Cadê você, cara? Não, eu já tô chegando aqui no meu já Tá? Meu Deus do céu, cara O que ele tá falando, mano? Bem capaz de ele tá atrás aqui, ó Você tá fazendo alguma ponte, Gustavo? Não Tá Beleza Você tá na sua ilha ainda, né? Opa Eu não quero ir lá pro meio, galera Se eu for Nossa O que que é isso aqui? O gol quase que eu caí Ô, louco Pera O Paranáio tá bugado aqui, velho Que isso, galera? Tô bugado dentro dos blocos Meu Deus Você tá bugado? Eu consegui sair Ah, tá bom Eu ia perder de novo Eu ia perder de novo Eu ia ia te matar Aí, ó Sabia, velho A cara não O amigo dele não conseguiu Galera, estamos chegando no meio, velho Estamos chegando no meio Onde você tá, Gustavo? Você tá indo pro meio já? Opa Vamos olhar aqui pra trás, né, galera? Vai O que ele tá vendo aqui pelas costas, né? Aí Aí é vacina Opa Caraca Caraca, galera Meu Deus Chegamos aqui Chegamos no meio, galera Vamos ver aqui os baús Meu baú Beleza Opa Tem um cara aqui Tem um cara aqui, galera Ai, caraca Pera Meu Deus do céu Meu Deus, ele tá bem aqui, ó O cara aqui Ele tá dando a volta Ele Ele tá dando a volta por fora Meu Deus Pera É aqui, é aqui É o Gustavo É o Gustavo Ah 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 Não, não, não Caraca, eu não tô reentendo O que que tá acontecendo? Não Não Ai, meu Deus do céu Morreu Não, não, não Não Ai, caraca Morreu Morreu Falem seu, mano Pimenta de novo Meu Deus do céu Meu Deus do céu Galera Já estamos chegando aqui Já no próximo Morri Morri também Meu Deus, galera A gente praticamente Tirou um x1 No meio, velho De novo, Gustavo Só prepara a pimenta Só vai dar pimenta Só vai dar pimentinha Oh Vai lá Eu sei que você quer ver isso, cara É de mente, mas Vai lá Acredito em você, mano Acredito em você Nossa Senhora Tá louco, meu irmão Caraca, galera Ih, rapaz Aqui a pimentinha de novo Faz até a voz Vai, Gustavo Eita, mano Ai, caraca Aí, ó Meu Deus do céu, mano Caraca, galera Eu tô assistindo junto de vocês, velho Meu Deus Preparar piscoloque aqui Meu Deus É bom Não vai deixar que nada aconteça Aqui, galera Pra vocês verem que eu vou Ô, o Walter vai pimenta nisso aí, mano Deixa a colher Até o talo Tá doido Oxi Que frescura é essa, mano Meu Deus Que é uma caca de matar, velho Que mais pimenta Vai, coloca mais pouquinho aí Coloca mais pouquinho Aí, tá bom Tá bom Ele já tomou uma vez, galera Vamos judiar, não Vai Essa aqui eu morro agora, hein, galera Tá junto Deixa o like aí Vai, moleque Vai Você é louco, Felipe Que isso? Tá fazendo gagarejo Tá rezando agora, galera Tá rezando Caraca, velho É muito forte Não dá Meu Deus do céu Nossa senhora Meu Deus, galera Seguinte Ele já tomou duas vezes Só tem mais uma partida E vamos ver se nessa partida Ele vai conseguir vencer de mim Pra ele estar tomando pimentinha aqui Pra vocês também, ok? Então nos encontramos na próxima partida Voltamos aqui, galera E vamos aí pra última partida Ah, tô aqui no seu cliente, Gustavo Eita, 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 galera A gente vai ter que pegar os índios primeiro A gente vai ter que pegar os índios primeiro Ai, caraca Pera Não, pera Pera Ai, meu Deus Ele tá melhor que eu, galera Ferrou Ferrou muito, velho Vem, vem cá Vem Não tem aqui Não tem nada Caraca, galera Não tem nada, velho Só tem um graveto Não Eita, que tá me matando Ah O cara aqui Ô, louco Ô, louco Não Não Sai Sai Eu posso morrer Pera, pera Calma Calma Meu Deus do céu Meu Deus do céu São quatro contra eu Sai, Gustavo Sai Ele tá te esperando aí, ó Se liga Faz um pouco mais pra alto Ai, o que eu vou fazer agora Ele não tem bloco Ele tava procurando bloco É, filhão Ó, ele tem bloco sim Ele tá terminando de me dar aí, ó Pra você chegar Aí ele chega com o machado na mão Isso, pula, pula Ô, louco Pula, 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 pula Vai Vai, vai, vai Vai, Gustavo Ganha a partida, Gustavo Que isso, Gustavo? Você tá dançando pra ele, mano? Não dá? Não Ganhei? Perdeu Caramba, eu tô feliz Acaba do dele Vai lá, galera É o seguinte, né? Vamos aqui, então Deixa eu pegar aqui a colher Vai, cara Ai, caraca, galera Vai, cara Ai, cara Ai, meu Deus do céu, mano Vai lá, galera Vamos É dolorido, tá? Eu sei, mas Vai ser ruim, mas é bom Ai, mano Ó, galera Eu botei bastante, hein? Pelo amor de Deus Eu botei bastante Nossa Nossa senhora Quase derrubei no meu teclado Calma Ô, louco Aí, galera Vou mostrar pra vocês, mano Tô mostrando, mano Nossa, mano Vai ser igual aviãozinho, mano Diz que você é um bebê Tomando papinho Nossa senhora da badia, mano O negócio tá fedendo, não, viu? Olha lá, galera Pera aí Vai cá Frize Cara, tá vivo Meu Deus, meu Deus Nossa senhora Vai cá Nossa senhora Nossa senhora Tá queimando o ouvido, velho Ô, louco Nossa senhora, galera Esse aqui é extra picante, mano Vai lá, cara Nossa Tá sentindo o que eu senti duas vezes Nossa senhora, galera Nossa, mano Nossa, galera Ô, louco, velho Caramba Nossa, eu nunca mais faço isso na vida Nossa, galera Sério Nunca mais, velho Que coisa ruim Nossa, você tá rasgando a barriga Nossa senhora Rasga tudo Vai, vai Caramba Caramba, galera Na moral, velho Na moral, mano Acho que a minha pimenta tava bem Com a do Gustavo Ah, meu filho Sei não Na moral, Gustavo Sério Você não tem noção, velho Tá queimando a minha orelha Tá queimando a garganta Tá queimando o beiço Mano O meu tá queimando até agora também Só que eu comi o chocolate Pra amenizar um pouco Meu Deus do céu Galera Sério, mano É uma vez Pra nunca mais na vida Nunca mais eu faço isso na minha vida Mano Mano Como é que as pessoas conseguem gostar de pimenta, mano Na moral, velho Também não sei, velho Meu pai ama pimenta Mano Sério, velho Caramba, galera Mano Já foi ser realmente por aqui Eu realmente tô passando mal Muito forte É extra picante, velho Eu não sabia que era tão picante assim Mas então, galera Eu vou encerrando aqui com vocês Espero que vocês tenham gostado Se vocês querem mais descanso Desse estilo Com desafios e tudo mais Deixa o seu like Se eu mando a outra Que é super importante Pra saber se vocês querem mais Aqui no canal Deixem aqui nos comentários Mais desafios, galera Que não seja de pimenta Pelo amor de Deus Pimenta não Sério, nossa Tá dando uma coisa muito ruim, galera Enfim O canal do Gustavo vai estar aqui na descrição Dá um tchau pra galera, Gustavo Galera, bora deixar o like aí, velho Eu bebi duas vezes a pimenta E a KBB1 Ela quase morreu, velho Então bora arrebentar o like aí E deixa uns desafios maneiros Pra gente fazer E o minigame também Então é isso Falou É isso, galera Muito obrigado a todos vocês Que assistiram até aqui E até a próxima Fui! Tchau!